Cara, eu sempre quis fazer um vídeo sobre isso. Você está vivendo ou apenas existindo? Vou ser bem sincero, às vezes nem eu sei responder direito essa pergunta. Só que é uma pergunta tão boa, mas tão boa, que eu fico pensando como é que eu nunca fiz um vídeo sobre isso? Principalmente não vem sido fácil pra mim. Minha vida deu uma virada de ponta cabeça e foi tudo muito louco. Mas depois de tanta loucura acontecendo e logo, logo você vai entender o quê, eu ainda consigo olhar pra mim mesmo e falar mano, essa é uma das melhores fases da minha vida. É o quê? Mas como assim? Você não falou que tava todo ferrado? Como é que alguém pensaria desse jeito, pô? Eu juro que essa daí é uma pergunta meio difícil de simplesmente chegar e responder. Mas... Pô, responde qualquer coisa, mano. Então, responde até a terceira receita da felicidade. Ah, calma aí. Esse vídeo é patrocinado. Ah, vai se... E, pai, antes de continuar com esse vídeo aqui, eu tenho que dar uma palavra do patrocinador oficial desse vídeo, que é a Blaze. E Blaze, pra vocês que não conhecem, é um site de games que você pode tirar um extra de onde você quiser. Seja do seu celular ou do seu computador. É muito prático. A bunda Blaze é que tem uma variedade de jogos gigantesca. Mas a gente vai jogar hoje o Limbo. Porém, uma coisa que eu preciso falar pra vocês antes da gente continuar é que a Blaze é pra maiores de 18. Então, se você for menor de 18... É. E se você se cadastrar usando o meu cupom DENI, você pode ganhar um bônus de... É R$1.000,40 rodadas grátis. Oh, my God! Double Crash Plinko Limbo Mind Stower He Die. Por exemplo, no Crash. No Crash vai ter esse gráfico que vai ter uma hora que do nada ele vai crashar. O objetivo é retirar seu dinheiro antes que ele... Vários e vários jogos pra você decidir, mas hoje eu vou jogar com vocês o Limbo. Vou colocar aqui, ó, duzentão em quantia no Limbo, mano. E vou colocar pro marcador chegar em 50x. Então, bora que bora, mano. Bora tentar. Oh, 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 oh! O gráfico não só chegou em 50x, como ele chegou em 785 mil. Por isso que eu falo pra vocês sempre jogarem com consciência, rapaziada. Multiplicando muito. 3 mil pra 12 mil e 800? Você tá doido? Usa o meu cupom DENI na hora de se cadastrar e não se esquece, viu, mano? Esses aqui são todos os métodos de depósito da Blaze. Você pode escolher o que você quiser, mas eu sempre recomendo o Pix que cai na hora. Não esquece que o mínimo pra depósito é 40 reais, beleza? Muito obrigado, Blaze, por ter patrocinado mais um vídeo. E agora sim você pode continuar com o vídeo. Bom, voltando, eu sempre achei a vida muito divertida. Eu sempre fui um moleque muito pessimista, mas isso nunca me impediu de ver a vida divertida do jeito que ela é. Desde molequinho, eu conheci a internet e eu me apaixonei desde cedo. Logo então, apaixonado por isso, eu juntei o útil ao agradável. Eu decidi criar um canal no YouTube. Se não, o meu primeiro canal, mano, tinha um nome sensacional. Era Cyborg Games. É, é que é sério? Que merda, hein? Ah, para, vai. O nome era legal, vai, né? É, pô, super, super ruim. Bom, sobre o meu primeiro canal, não tem muita coisa pra eu mostrar aqui pra vocês, né? Porque esse canal, ele era em dupla com um ex-colega meu e ele apagou tudo do canal. Ele apagou tudo, desistiu do YouTube, mas eu fiquei tão apaixonado e tão fissurado que eu decidi criar o meu próprio canal e investir nisso. Lá fui eu e criei o meu segundo canal. E... E... Deu errado, né? Deu errado, fato. É, eu tomei strike. Quer dizer, com todo respeito, tá ligado? Mas eu não desisti. Tentei de novo. E esse canal aqui que você tá assistindo com o nome de Dark Vlog. Continuei fazendo até que eu tô aqui no vídeo que você tá assistindo hoje. Sim, mano. Esse daqui é basicamente um vídeo pra lembrar vocês que o canal completou 8 anos de existência. 8 anos de existência. E completou mês passado, tá? Muitas histórias, são muitas fases, muitas tentativas, muitas dificuldades, mano. Só quem viu sabe. Vai por mim, cara. Foi recentemente que eu decidi ser um cara transparente com o meu público. Mas eu nunca falei detalhadamente sobre meus problemas e dificuldades. Porque eu achei que não precisava, sabe? Eu não queria ficar passando esse ar de ficar me vintimizando ou sei lá. Claro, tem alguns vídeos aqui no canal onde sim, eu me abro de verdade e chego até a chorar. É normal, acho que acontece. Mas hoje eu decidi ser aberto o suficiente com vocês pra falar algumas coisas recentes, mano. Alguns pontos de vista meu que mudaram durante o tempo. Sobre a vida e etc. Relaxa que esse não é o especial de 2 milhões de inscritos, mano. Quando for o especial, você vai saber, mano. Vai por mim, mano. Vai por mim. Esse vídeo também é mais como um lembrete. Porque, puxa, 8 anos é coisa pra caralho. Mas bom, vamos ser direto e reto. E eu vou falar sobre algumas coisas que aconteceram dos últimos meses pra cá. Perdi recentemente um primo que se foi muito novo num acidente de moto. Ele se foi com apenas 17 anos e, mano, basicamente isso daí acabou. Acho que foi um choque muito grande, sabe? Primeiro, dele ser muito novo e tinha muita coisa pra viver ainda. Segundo, eu quero ser muito mais sincero sobre os meus sentimentos a partir de agora. Porque sabe, mano, da última vez que eu vi ele, não imaginava que seria a última vez que eu viria ele. E isso acontece muito na vida e vai acontecer muito durante a nossa vida. Eu entendo, é normal. Mas entenda também que dói. E dói muito. Eu fiquei basicamente por um mês mal por conta disso. E pra piorar um pouquinho, minha namorada entrou em depressão profunda. Por ansiedade e por alguns motivos não resolvidos psicologicamente, sabe? Ok, eu já tava fraco e tava mal. Ela tava mal também. E aí, o que a gente faz agora? Procurei um psiquiatra pra ajudar a Bruna. Em todo esse processo, porque afinal ela foi diagnosticada por essa psiquiatra. Inclusive, procure ajuda, mano. Não deixe de ir num psicólogo. Não deixe de procurar ajuda pra sua saúde mental. Tem que seja online, uma vez na sua vida, mano. Faça a psicologia, vocês vão entender. Vocês vão entender o quanto aliviante isso é. Fomos no psiquiatra, ela passou alguns remédios pra Bruna. Compramos e eu foquei única e exclusivamente em cuidar dela. Porque no início os remédios eram muito sono. Então ela dormiu basicamente as semanas inteiras, todos os dias. A maior parte do dia, basicamente. Mas aí, nesse tempo que eu tava cuidando dela, eu falei, calma aí, calma aí, mano. Eu preciso cuidar de mim também. Não posso esquecer que aconteceu milhões de coisas na minha cabeça. Perdi meu primo, nem caiu a ficha ainda, mano. Nem deu tempo de cair a ficha. Ok, eu preciso parar, senão eu vou explodir. Nesses últimos anos, tanto eu quanto minha namorada, a gente passou por alguns problemas psicológicos internos, tá ligado? Foi uma fase difícil e só recentemente que, mano, deu uma aliviada drástica, sacou? Porque os remédios começaram a fazer efeito. A Bru voltou a enxergar o mundo do jeito que ela enxerga. Que ela é uma garota muito divertida, vocês vêm. Ela tá sempre dando risada e, tipo assim, mano... Que bom que isso tudo passou. Mano, cuidar de mim foi muito louco. Eu já tava deixando a barba crescer, vocês lembram, né? Vocês viram como é que tava a barba. No caso, eu tava deixando a barba crescer porque eu ia gravar um vídeo que, inclusive, ainda vai sair no canal. Provavelmente essa semana, no sábado. Fique ligado! Pensa, mano. Cuidar de mim foi muito louco porque eu me vi numa versão que eu nunca tinha me visto, tá ligado? Tipo, cheio de barba e tal. Mano, foi muito louco. Nunca tinha deixado o cabelo crescer por tanto tempo. Quem sabe que eu sempre estou na régua. Mas deixar o cabelo crescer e, tipo assim, mano, colocar na minha cabeça, mano... Eu só vou parar de deixar o cabelo crescer e a barba crescer quando eu me aceitar completamente, mano. Quando eu entender e me aceitar e, independente de qualquer comentário que eu receber sobre a minha aparência ou sobre o meu corpo... Eu ainda continuar me amando. Então, tipo assim, foi todo esse processo. Eu já tava deixando a barba crescer por uma coisa. Aí eu continuei deixando crescer até que, mano, resultou em tudo isso. Um alívio muito instantâneo quando eu tirei, não é? Eu tô me achando bonito com esse cavanhaquinho. Não é, cara? Sei lá, uma barba... Uma barra bicha do salsicha escobido. Onde é que tá você? Mas tá doido, mano. Nessa fase aí que eu falei pra vocês, juntou tudo. Ansiedade, tristeza. Cuidar de alguém estando mal pra cuidar de mim mesmo. É que eu vou cuidar de alguém. Mano, vai por mim. Esse ano eu entendi um terço do que é ser adulto. E um terço, porque, assim, eu só tô no início. Eu vou viver muita coisa ainda. Toda vez que eu reclamo de alguma coisa, sei lá, pros meus pais... Ele sempre fala. É só o começo. Pra motivar ainda fala. Depois dos 20 passos é tão rápido que você nem vê. Já já tá no 30. Fui muito louco largar tudo, tipo, dar um off, assim, de internet, a porra toda. E falar, mano, eu vou cuidar de mim. Sabe, depois de meses e meses e anos, assim, finalmente desvendar o mistério. Como eu quero ir pra frente se eu não tô bem psicologicamente? Como eu quero progredir atrás dos meus sonhos? Realmente fazer o Lil Denny acontecer? É o meu maior sonho atual e eu vou correr atrás disso, mano. Se a peça mais importante, a engrenagem mais importante pra rodar tudo isso tá quebrada. Minha mente, mano. Meu psicológico. Por isso que eu tava procrastinando tanto, assim, pra fazer as coisas. Eu procrastinei tanto, mas tanto. Até o ponto de olhar pra mim e perceber que eu tava precisando de ajuda. Eu passei por muitas coisas. Imagino que vocês também, nesse 2023 maluco aí. A retrospectiva do Castanhari vai tá insano. Aluca, aluca, aluca. As poucas coisas que vocês viram aqui no canal e ficaram sabendo que eu passei, mano, foi só uma porcentagem do que eu mostrei, realmente. Mas, afinal, aconteceu muito mais coisas. E aqui uma curiosidade. Eu nem sei se pra você parece, mas eu muitas vezes acho tudo que eu faço uma bosta. Perca de tempo. Por que que eu tô fazendo isso? Eu não sei, mano. Eu não sei por que que eu tenho... Mas eu cansei de ser assim, mano. Eu cansei de pensar dessa forma. E eu só estava pensando dessa forma porque eu tava totalmente desgastado, pido, psicologicamente. Só empurrando com a barriga tudo e fã. Mas eu cansei. Eu cansei de pensar assim. Depois de todo esse cuidado. Todo esse tempo focando em melhorar. Todo esse tempo focando em cuidar de mim e da bruna. Da nossa casa, dos nossos gatos, de tudo. Sem cuidar de mim é uma coisa. Mas a partir do momento que eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a enxergar todas essas coisas de uma outra maneira. E é por isso a pergunta. Você está vivendo ou só existindo? Porque eu não sabia, mas eu só tava existindo, tá ligado, mano? Só depois que eu fui entender o motivo de eu procrastinar tanto. O motivo de eu sempre estar pensando no futuro e esquecendo do presente. Ou estar pensando no passado e... Só depois que eu fui entender tudo. Eu tava mal, rapaz. Hoje em dia eu finalmente aprendi a lição e tô melhor pra continuar aqui. Porque afinal, olha essa estrutura, mano. Que pô... Namora, olha esse cenário. Mano, esse aqui é um. Um do cenário. Cenários. Mano, eu gravava na parede verde, mano. Na sala da minha casa, mano. Como é que eu não vou dar valor aí? Tava olhando, entrando aqui no meu estúdio e só existindo, mano. Não pensando em gravar com vontade, etc. E sabe o porquê de tudo isso? Porque eu tava mal. Vou falar pra vocês. Trabalhar com internet. Escolher trabalhar com internet, às vezes cansa um pouco. Parece que não, mas vai cansa. Psicologicamente. Porque afinal você tem que lidar com um monte de comentário aleatório de pessoas que você talvez nem conheça. Criticando, insultando você o tempo todo. Você fica... Pelo amor de Deus. Não é por mim. Hoje em dia é muito normal de acontecer isso daí. Principalmente nos comentários do TikTok, mano. TikTok e Twitter. Mas hoje eu me sinto blindado, então. Deixa quem quiser falar que fale, que fale. Deixa quem quiser falar que fale. E eu decidi fazer esse vídeo, galera. Porque eu já fui muito frequente aqui no YouTube, mano. A ponto de postar vídeo todo dia no meu canal 2. Postar mais de um vídeo por semana aqui nesse canal. E, mano, eu sinto saudade disso. Mas vai por mim. Todo esse tempo que eu fiquei fora foi extremamente necessário. Eu sei que às vezes eu sumo por duas, três semanas. Mas, mano, vai por mim. Eu não trocaria essa comunidade que a gente criou hoje em dia. Por nada. Lembra que eu falei de oito anos de canal e etc? Antigamente, pelos vídeos chegarem muito mais pessoas. Milhares e milhares de pessoas. E a muita gente. E gente incontrolável. Uma galera muito tóxica, mano. Vai por mim. Mas saibam que eu sou extremamente grato a toda essa comunidade que a gente criou. A essas pessoas que, independente das pausas e várias pausas que eu fiz. Mano, nesse último ano pra cá, eu tô muito inconsistente no YouTube, galera. Eu posso assumir isso de verdade mesmo. Postando, sei lá, dois, quatro vídeos por mês. Antes eu postava quatro vídeos por mês, mas era vlog, mano. Eram, tipo, vídeos que eu produzia por uma semana inteira. E hoje em dia, não. Tipo, um react ou outro. Então, galera, eu posso melhorar. E eu sei disso. Mas eu não poderia melhorar aqui no canal sem melhorar psicologicamente. E, mano, melhorar, assim, pra mim mesmo, sabe? Simplesmente não ia dar certo. Eu tava mal aqui. E sem contar que eu tava muito perdido do que eu queria pra mim. Do que eu queria fazer. Nem tinha me decidido sobre o que eu queria de verdade. Mas vai por mim, galera. Agora eu sei. Agora eu sei. De verdade. Já mostrei um pouco do meu talento no imitando trappers, etc. Vídeos mais produzidos. Vai por mim. Tem muito mais da onde aquilo veio. E agora que eu tô melhor, vai melhorar muito mais a qualidade daqui. Tô com gás, vontade, mano. Motivação demais. Afinal, esse daqui é o estúdio dos sonhos. E ele nem tá pronto ainda, galera. Então, nossa, de verdade, mano. Que felicidade. Obrigado por você que me esperou durante, sei lá, quantos meses e anos. Até que eu simplesmente me tocasse, melhorasse e voltasse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Bom, e é nóis, galera. A gente se vê numa próxima. E finalmente fico feliz em dizer que essa próxima não vai ser tão longe assim. A gente se vê em breve. Falou.